No Rio de Janeiro, dois homens morreram num acidente de carro na zona sul da cidade. Testemunhas disseram que o motorista perdeu o controle e bateu numa árvore perto da sede do Clube do Flamengo, na Gávea. Quatro pessoas estavam dentro do veículo, duas morreram ainda no local e outros dois feridos foram levados para o hospital. A batida foi tão forte que o teto e as portas foram arrancados. Até o fechamento dessa edição, o estado de saúde dos sobreviventes não havia sido informado.